Quando você vê que o presidente, do começo de novembro até o final de dezembro, emite dezenas e dezenas e dezenas de decretos, passando muita coisa para as Forças Armadas, em termos de oficializar que as Forças Armadas podem cuidar disso, daquilo, daquilo outro, que são os ministérios, porque qualquer falha nessas coisas pode implicar em deficiência da segurança nacional, eu vejo que ele está preparando o terreno para que a última instância da força, do poder moderador, da força policial de Estado, possa proteger o povo diante de uma ameaça possível interna ou externa, é porque ele, do alto da cadeira dele, ele enxerga coisas que eu, aqui no chão de páreo, não enxergo. Isso, para mim, é bastante razoável. Então, ele enxergou alguma ameaça e deixou tudo prontinho para as Forças Armadas tomar de conta. O que chegou para mim foi que teve uma reunião do Conselho de Defesa, que é constituído como andando as três Forças Armadas, dos Ministérios da Defesa lá, do GSI, do Escândalo A4 lá, e que o presidente falou, ó, deixei tudo preparado, o pessoal não apresentou os códigos de Força, então a nação pode estar sendo roubada, podemos estar diante de uma grave ameaça, e eu queria a posição de vocês aí para saber, se eu assinar, vocês vão fazer o que tem que ser feito? Eu sei que dois terços das Forças, dois dos três lá, falaram que não e que ia prender ele ainda. Foi o que chegou para mim, se é verdade ou não, eu não sei. Até onde eu sei, o da Marinha foi o único que falou, presidente, eu estou com o senhor porque eu enxergo essa ameaça. E os outros dois falaram, ó, nós não estamos e vamos nos prender, presidente. Não sei assim.